Ita na vibe positiva, vamos lá, Embraer de Nego Joe, ao vivo em Itapema E que uma vez que batia os meus olhos em você Meu Deus do céu é a mulher da minha vida Soprou em meu rosto uma brisa de bem querer Tô como uma prece que foi atendida Meu coração disparou, não consegui disfarçar Meu mundo se iluminou com a luz do teu olhar Então, milhou a estrela mais linda Deixa eu ficar sempre perto de você Pra nunca mais eu te perder Pra nunca mais eu te perder Dei te cuidar pelo dia amanhecer Pra nunca mais eu te perder Pra nunca mais eu te perder A primeira vez que batia os meus olhos em você Meu Deus do céu é a mulher da minha vida Soprou em meu rosto uma brisa de bem querer Ou com uma prece que foi atendida O meu rosto uma brisa de bem querer O meu relógio parou Até sentir falta de amor Meu reggae descompasso E eu fico e nasci para amar você Ser seu para toda a vida Então, baby! Me deixa eu ficar sempre perto de você Pra nunca mais eu te perder Pra nunca mais eu te perder Poder te cuidar pelo dia amanhecer Pra nunca mais eu te perder Pra nunca mais eu te perder Me deixa eu ficar sempre perto de você Pra nunca mais eu te perder Poder te cuidar pelo dia amanhecer Pra nunca mais eu te perder 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 Poder te cuidar pelo dia amanhecer Pra nunca mais eu te perder Pra nunca mais eu te perder